Dentro Dentro de seus grandes olhos largos Dentro de seus grandes lados logo Dentro de seu grande peito fogo Dentro de sua grande alma anjo Dentro de seu corpo gente Dentro de mim Dentro de sua boca riso Dentro da cabeça sonho Dentro de seu braço arco Dentro de sua pele febre Dentro de sua vida laço Dentro de mim Dentro em breve Dentro em breve Dentro de mim Dentro em breve Dentro em breve Dentro de mim Dentro do cabelo Entro Dentro do tecido Saia Dentro do desejo Beijo Dentro do quarto Crescente Dentro do seu centro Entro Dentro de mim Dentro do seu filho Parto Dentro da família Entro Dentro do imbigo Gente Dentro da pessoa Sempre Dentro de sua semente Dentro de mim Dentro em breve Dentro em breve Dentro de mim Dentro em breve Dentro em breve Dentro de mim